Bem-vindos ao Vandestrogênio, bem-vindos a mais uma semana aqui comigo. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vinda a esse meu consultório, a esse meu mundinho particular, a esse nosso momento de troca sobre tudo que envolve a saúde feminina. Se você já é daqui da gente, seja bem-vinda de novo. É um prazer ter você aqui comigo. Se você não me conhece, meu nome é Maíra Della Roque, sou ginecologista obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da obstetrícia e da ginecologia da saúde feminina. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é uma coisa super comum, uma coisa que vocês passam na farmácia, veem o tempo todo, e eu acho que vocês nunca pararam pra perguntar como funciona. Você sabe como funciona o teste de urina de gravidez? Vamos saber um pouquinho sobre isso? Quando a gente tem um atraso menstrual e a gente fala assim, e agora? Será que eu tô grávida? A primeira coisa que a gente faz é correr pra farmácia, comprar aquele teste, fazer o xixi no potinho, fazer o xixi na fitinha, e aí esperar pela tal duas listrinhas, a cruzinha, ou mais atualmente, no mais moderno, o grávida. Duas a três semanas, coisas desse tipo. Mas vocês sabem como isso funciona? Será que isso é confiável? Será que isso é mais, menos confiável? Tão confiável quanto o exame de sangue? Vou explicar um pouquinho disso pra vocês agora. O TIG, ou Teste Imunológico de Gravidez, é esse teste rápido que é feito a partir da urina da mulher, e ele busca detectar a mesma coisa, o hormônio, o HCG, o hormônio gestacional, que a gente vai dosar também no sangue, quando a gente pede, por pedido médico, aquele exame que a mulher vai lá tirar o sangue pra dosar. A diferença é que no exame de sangue, a gente consegue pegar concentrações menores do HCG. Então, o exame de sangue, o exame que a gente pede, beta-HCG, quantitativo, a gente consegue dosar quantidade, a gente sabe em número quanto aquele hormônio tem no sangue da mulher, e a gente consegue pegar quantidades menores. A gente pega no sangue precocemente, antes do que na urina. Mas, quando a gente pega esse hormônio na urina, significa que a gente já tem ele numa concentração confiável o bastante pra que ele esteja positivo. Logo, uma vez que a gente tem um teste de urina positivo, aquela mulher não necessariamente precisa fazer um exame de sangue pra comprovar a gravidez. A gravidez já tá confirmada. Um teste de urina positivo já confirma a gravidez. E é muito comum que as mulheres façam um, aí, então vou fazer mais um, vou fazer um terceiro. Eu falo, parabéns, tá gastando dinheiro, podia estar juntando esse dinheiro pra comprar fralda. Porque um que deu positivo, já garante que tá positivo. É isso. E como ele funciona? Ele funciona a partir de uma reação entre o hormônio, o HCG, e anticorpos, que são colocados ali naquela fitinha, e fazem essa reação imunológica, por isso o TIG, teste imunológico gestacional, fazem essa reação ali na fitinha, que coram as fitinhas, fazendo com que elas fiquem duas fitinhas, uma fitinha, cruzinha, positivo, o que quer que seja, dependendo do tipo de teste que você comprou. Mas uma vez que ele é positivo, uma vez que tem aquela reação ali entre o anticorpo e o hormônio, significa que ele é positivo, ele tá presente na urina. E ele estando presente na urina, salvo raras exceções de algumas doenças, significa gestação. Então, até que prova contrária. Se você tem um atraso menstrual, e o teste de urina deu positivo, você já está gestante. Você não tem necessidade de fazer o beta-HCG para confirmar. Por outro lado, se você tá com um atraso menstrual, e faz o teste de urina, e ele veio negativo, e você ainda tem uma suspeita forte de que pode ser uma gestação, você tem duas opções. Ou você pode esperar alguns dias e repetir novamente esse teste de urina. Por quê? Porque o HCG no sangue, ele dobra a cada 48 horas. Logo, se você fez em um dia, e ele deu negativo, a tendência é que em alguns poucos dias, a dosagem dele no seu sangue, logo na sua urina também, estejam altas o bastante, para que já dê positivo. Então, em alguns dias, esse teste de urina já é para positivar. Em torno de uma semana depois, ele já tem que ter positivado. Ou, se você deu negativo, mas você tem uma forte suspeita, aí sim, você faz o de sangue. Porque o de sangue, sim, ele é bem mais específico, bem mais sensível, e você, tendo um teste de urina negativo, o de sangue pode estar positivo, sim. Então, vamos lá. A regra é a seguinte, teste de urina positivo, acabou você estar gestante. Pode marcar o pré-natal. Teste de urina negativo, não necessariamente você não está grávida. Pode ser que você esteja grávida, e que seja ainda uma gestação inicial, o bastante, para aquele teste de urina ainda não ter pego, não ter detectado níveis de HCG. Logo, vale fazer o teste de sangue para confirmar. E aí sim, a partir de um teste de sangue positivo, confirma a gestação, e começa-se o pré-natal. Tá? Aí, com certeza, vão aparecer nos comentários. Ah, eu já conheço alguém que fez o exame, deu negativo, e mesmo assim estava grávida. Sempre acontecem, gente. A gente sempre tem essas histórias. É por isso que a gente pede para, passados alguns dias, repetir, porque tem testes que não são de tão boa qualidade, tem reações que dão erro na hora da dosagem. Mas, de uma maneira geral, os testes que a gente tem na farmácia hoje em dia, eles têm uma qualidade muito boa, e com atrasos muito pequenos, a gente já tem uma eficácia muito grande nesses testes. Então, hoje em dia, dá para confiar, a imensa maioria deles é bem bom, hoje em dia, e tanto faz o mais barato ou o mais caro, a imensa maioria tem uma qualidade boa, hoje em dia, na farmácia, dá para ser qualquer um deles, e a partir do momento que ele der positivo, já pode marcar o pré-natal, porque está confirmada a sua gestação. E aí? Sabiam que funcionava assim? Sabia que, na verdade, é o mesmo hormônio que você está dosando, tanto no sangue, quanto na urina? E sabia que não precisa correr para o laboratório para confirmar com sangue, porque uma vez que der positivo na urina, você já está grávida? Conta aqui nos comentários, a gente se vê semana que vem, e passe esse vídeo para as amigas, ativa o sininho, compartilha, tudo aquilo que vocês já sabem que faz parte da rotina aqui do canal, que é super importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que o canal continue crescendo, e a gente faça esse canal de troca por muito tempo ainda. Um beijo, pessoal! Tchau!